Eu gostaria de agradecer a toda a minha família, toda a força que me deram para estar aqui hoje e principalmente os meus pais por ter feito de tudo por mim. Obrigada. Mãe, pai, estou formando, família, obrigada. Octano, galera da farmácia, valeu. Obrigada a todo mundo que me deu força todo esse tempo. Mãe, pai, amigos e familiares, todo mundo. Beijo. É com muita felicidade que eu estou aqui hoje. Meu nome é Paulo Vitor, eu sou graduando no curso de odontologia e eu gostaria de agradecer a toda a oportunidade que a Universidade Federal deu para a gente. Foi uma oportunidade única na nossa vida, com todo o apoio de todos os professores e contribuindo muito para a nossa formação. É com muita alegria que a gente está aqui hoje para coroar todo o nosso caminho, que foi muito longo, mas que valeu muito a pena. Meu muito obrigado, FJF. Pois então, nesse dia tão importante, eu queria agradecer muito aos amigos da turma, aos familiares que tanto me ajudaram a estar aqui hoje. Um dia tão feliz, que faz a gente ficar até emocionado porque demorou tantos anos para estar aqui. E assim, cada uma pessoa que passou na nossa vida tem a sua importância, maior ou menor, mais próximo ou mais distante. Está aqui dentro do coração e estou muito feliz para esse dia. É, eu gostaria de agradecer nesse momento que é tão importante, um momento de tanta felicidade, tanto para mim quanto para todo mundo que gosta de mim, meus familiares, meus amigos. Queria agradecer a ajuda, o apoio e a colaboração de todos os meus pais, meus familiares, meus avós, meus amigos, tanto da época do opção quanto os que eu fiz na faculdade. Agradecer aos professores pelos ensinamentos e dizer que é um orgulho muito grande hoje estar formando, no curso que a gente luta tanto para poder entrar. Então, é um orgulho muito grande estar formando em medicina e, principalmente, em medicina da UFJF. É um prazer muito grande ter estudado na universidade e eu espero que tudo dê certo agora na vida profissional. Eu só gostaria de aproveitar essa oportunidade para poder agradecer aos meus pais que muito fizeram para chegar a esse momento aqui hoje e que, infelizmente, hoje eles não puderam comparecer a essa comemoração. Pai, mãe, muito obrigado. É por vocês. Espero poder te mostrar esse vídeo depois. Valeu. Então, nesse momento tão feliz da minha vida, eu quero agradecer primeiro aos meus pais, minha mãe, meu pai, que sempre deram força. Conhecer meus irmãos e minha família de modo geral. Também meu namorado, Tayana, que sempre esteve presente. E aos professores, especialmente o doutor Linho, que me ajudou muito no meu trabalho, doutor Alexandre, doutor Sérgio Schlaucher e todos os professores que sempre se empenharam tanto para a minha formação. E, claro, a Universidade Federal de UFJF, que foi mamãe para mim. Muito obrigado. Bom, eu queria mandar um abraço a todos os nossos amigos da Faculdade de Farmácia, a todos os nossos professores que também são responsáveis por esse momento de vitória aqui hoje e a todos os meus familiares, a todas as pessoas que me apoiaram durante essa jornada. Muito obrigado. Deixe um forte abraço a todos os meus familiares e também aos discentes que contribuíram imensamente para esse dia tão importante para nossas vidas, que é o de formar em farmácia pela UFJF. Muito obrigado. Muito obrigado. Oi, gente. Eu queria fazer agora um agradecimento aos meus pais, meu pai Maria do Carmo, minha mãe Maria do Carmo, meu pai Hélio, que durante todos esses seis anos, toda essa jornada esteve sempre com a gente, nos melhores, nos grandes momentos, momentos difíceis, momentos que a gente pensava em desistir, ela esteve lá. E minha mãe foi assim, se não fosse por ela, eu não estaria aqui hoje. E meu pai, infelizmente, ele não está aqui presente materialmente, mas está presente em espírito. Quero dizer para ele que, pai, muito obrigado por tudo. Você também esteve sempre em todas as nossas conquistas, minha e da nossa família. Muito obrigado por tudo. Tchau, muito obrigado. Muita correria, mas estou muito feliz. Finalmente, cinco anos, estudando, batalhando, a gente conseguiu. E agora é só comemorar. Eu gostaria de deixar o meu imenso agradecimento, primeiramente a Deus, ao meu irmão, aos meus pais, que fizeram de tudo por eu estar aqui. Em segundo, a universidade como um todo, a todos os professores, a todos os meus colegas de turco, a todos aqueles que viveram os seis anos que eu vivi, obrigada. Bom, é um momento muito esperado, depois de cinco anos de longos estudos, mas é um momento muito recompensante. E eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, por ter me proporcionado essa oportunidade, e também a minha família e todos os meus amigos. Obrigada. Estou aqui realizando um sonho, que é a conclusão do curso. E eu tenho muito a agradecer à Universidade Federal, a todos os amigos que eu conquistei ao longo desses cinco anos de faculdade, aos meus parentes, e a todo mundo eu só tenho a agradecer. Bom, é um dia muito especial para mim, porque eu demorei um pouquinho para conseguir formar e tal, passei por uns percalços aí, mas queria agradecer a todos os meus amigos, meus colegas de faculdade e minha família pelo apoio. E é isso aí, é nóis. É um momento muito feliz, de muita realização. Gostaria de agradecer a Deus, aos meus pais, namorados, amigos em geral que eu fiz durante toda a caminhada dessa longa UFJF. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos que nos ajudaram nesse momento tão importante, a toda a Universidade, todos os professores e funcionários, e a toda a nossa família que sempre nos ajudaram e nos deram suporte para a gente chegar até aqui. Muito obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né, por a sua oportunidade, que quando eu recebi notícia de ter passado o vestibular eu chorei, fiquei muito emocionada, eu pensei que eu nunca fosse conseguir, né, concretizar, né, fazer a conclusão do meu curso, e graças a Deus eu consegui. E também aos meus pais, que me incentivaram, me ajudaram financeiramente, emocionalmente, né, para mim estar conseguindo concluir, ter o diploma na mão. E a minha avó, que também pelas orações que ela fez por mim, a distância que a gente teve por eu ter que fazer a faculdade, eu tive que morar aqui em Rio de Fora, né, no caso, eu moro em Belmiro Braga, sou da cidade de Belmiro Braga, e ela sempre me apoiando, aos meus amigos também, que sem eles não seria nada, me dando vários conselhos, orientações, né, nas disciplinas, nas atividades. E agradecer também à faculdade por ter me mostrado, me ter dado uma visão diferente do mundo do que é arte, e só aqui eu pude conseguir, só na UFJF. Eu queria agradecer a isso, principalmente.